CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de alimentos. É a maior do mundo, afinal nós somos mais de 7 bilhões e meio de bocas famintas e representa 10% do PIB global. Só que ela enfrenta desafios, porque as tendências de consumo mudaram. O foco do consumidor agora está na sustentabilidade, na saúde e no frescor dos alimentos. É uma pressão que força a indústria a inovar. Por isso, a gente vai falar de Foodtechs, empresas de tecnologia que promovem sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Eu converso com Pedro Martins, ele é líder de sustentabilidade e inovação da LiveUp. Pedro, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Prazer imenso estar aqui para compartilhar um pouco disso. É um assunto que hoje, mais do que nunca, é super importante na nossa sociedade. Então, obrigado pelo convite. Pedro, começa explicando aqui para o nosso ouvinte como a LiveUp atua nesse mercado de tecnologia de alimentos. Legal. Bom, como você mesmo disse, a LiveUp é uma Foodtech, uma empresa de alimentação com foco em tecnologia, que nasceu com a proposta de conectar as pessoas à comida boa de verdade. Quando a gente fala de comida boa de verdade, a gente quer dizer justamente a comida que ela é boa para quem está consumindo. Então, tendo ingredientes naturais, sendo saudável para você consumir e ter efeitos positivos no seu corpo, mas também não só no âmbito individual, mas também bom para quem está cozinhando, quem está preparando esses alimentos, bom para quem está plantando esses alimentos, para todo mundo que está envolvido nesse sistema alimentar. A gente nasceu com o foco em refeições congeladas, então fornecendo refeições já prontas para consumo de uma forma super prática por meio de um e-commerce, então a gente é 100% digital. As pessoas entram no nosso aplicativo e compram as refeições. Ao longo do ano passado, a gente lançou também refeições frescas, então você pede e recebe na hora, um delivery imediato. E também começamos uma categoria de supermercado e hoje a gente tem uma categoria completa de mercado para você comprar não só as refeições congeladas, mas também hortifruti, laticínios, carne, peixe, frango, tudo que você compraria no supermercado, você pode comprar online, no conforto da sua casa, entra no aplicativo, compra e a gente entrega para você. Então, justamente é conectar tecnologia com comida boa. Agora, Pedro, existe ainda um certo mito de que comida congelada perde o seu poder nutricional. As pessoas estão abandonando essa ideia ou ainda isso persiste? As pessoas estão abandonando, mas também em função da tecnologia. A Levap usa uma tecnologia que se chama de ultracongelamento, que basicamente é um congelamento muito rápido, a temperaturas muito baixas. Isso faz com que a molécula de água presente no alimento não vire um cristal. E ao não virar um cristal, a molécula da comida fica exatamente como ela era antes do processo de congelamento. Se você faz isso na sua casa, esse congelamento demora, ela vira um cristal e fica aquela textura um pouco ruim, não muito gostosa. Então, de fato, isso preserva tanto o sabor quanto os nutrientes. Por isso que, de fato, esse mito da comida congelada não ser saudável, ele está caindo, mas muito por esse processamento também não... Essa tecnologia não usa conservantes, não usa aditivos. Então, a gente, de fato, vai entregar uma comida como se você estivesse cruzando na sua casa, mas já pronta, em cinco minutinhos, você esquenta e já está pronto para comer. A ONU estima que a gente vai precisar aumentar em 70% a produção de alimentos se a gente quiser saciar uma população cada vez maior. A gente vai chegar a 9 bilhões de habitantes em 2050. Na sua avaliação, de que forma as Food Techs podem contribuir? Como que se pode utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade dos alimentos e também diminuir o desperdício, que hoje é um problema, né? Chega a 30% de tudo que se produz. Sim, é um desafio muito grande. Para mim, o principal ponto da tecnologia é a gente conseguir integrar a cadeia. Então, hoje, o setor de alimentos tradicional, ele é muito distante entre quem está produzindo alimentos e quem está consumindo. Em geral, tem quatro a cinco players. Tem um distribuidor, tem um outro distribuidor, tem uma indústria, tem o varejo para chegar no consumidor. Quem está plantando não recebe, quem está consumindo paga muito caro. Isso acaba tendo muita ineficiência, muito desperdício, como você disse. E as Food Techs, como a Libato, elas entram justamente para você integrar isso. Então, ser o único player para conectar quem planta com quem consome. Isso faz com que quem está consumindo consiga, de fato, saber da origem dos produtos, saber da história e do impacto que aquele alimento gera e também faz com que quem planta consiga ter a garantia de venda. Então, a gente faz um trabalho muito forte com agricultores familiares e orgânicos, onde a gente entende o que o agricultor pode plantar, dado aquelas regiões, dada a região onde ele planta, a experiência dele. A gente entende com tecnologia qual é o perfil do consumidor, então quais são os hábitos, quais são os produtos que ele mais gosta. E assim a gente consegue prever quais são os produtos que vão vender em que volume. E assim a gente pega, por exemplo, o nosso volume de cebola, de batata, de cenoura e alinha com os agricultores. Então, os agricultores põem a semente na terra, sabendo que aquele fruto vai ser vendido, então ele foca na produção de alimentos, enquanto a gente faz a comercialização por ele e entrega esse alimento para o cliente. Então, se a gente consegue desenhar esse sistema alimentar de uma forma integrada, usando a tecnologia, a gente consegue não só evitar desperdício, mas também fazer com que, de fato, quem está consumindo, quem está comendo, entenda qual é o impacto daquele alimento, daquele prato de comida na mesa dele, está girando para trás. E se todo mundo tiver essa consciência, a gente, de fato, consegue alimentar todo mundo. Então, eu acho que é nesse sentido que a tecnologia consegue ajudar a gente a esse desafio que é imenso de alimentar toda a população. Eu acho interessante a ideia de suprimir os intermediários até para valorizar o trabalho de quem está no campo, o agricultor. E aí você cita essa parceria com agricultores orgânicos. Mas, Pedro, como você consegue rastrear a produção no campo? Como saber se aquela produção, de fato, é orgânica, se cumpre todos os critérios da sustentabilidade? A gente trabalha com uma estratégia de ter uma base enxuta de fornecedores. Então, ter poucos agricultores parceiros, mas ser bastante representativo para cada um deles. Então, hoje, para dar uma ordem de grandeza, cada agricultor familiar parceiro da Livap tem uma renda média de 20 mil reais só em função da Livap, além de outros clientes que eles podem ter. A gente não tem uma exclusividade. Então, isso faz com que a gente consiga saber o que está no campo. E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente entende a nossa demanda, planeja com os agricultores, fala, olha, pode plantar duas toneladas de abalgrim ao longo dos próximos 12 meses a 5 reais o quilo. Vamos dar um exemplo. E ele sabe que ele vai receber aquele valor, ele consegue plantar e a gente acompanha. Então, a gente tem agrônomos e agroecólogos que visitam periodicamente, normalmente a cada mês, às vezes a cada dois meses, esses agricultores para, de fato, acompanhar esse cultivo, saber, de fato, como são as práticas agrícolas dos agricultores. E também existe a certificadora externa. Todos os agricultores são certificados orgânicos, é uma certificação por auditoria. Então, a cada ano, eles recebem os auditores, eles fazem toda a inspeção, controlam quanto que o agricultor produziu, quais foram os insumos que ele usou. Então, isso também garante que aquele alimento é, de fato, orgânico e a gente está enviando isso para os consumidores. A maior crítica que se faz à alimentação orgânica é de que ela não vai conseguir escala para alimentar a população mundial. O que você acha disso? Isso é um ponto que é muito discutido. Na minha visão, a gente consegue, sim, alimentar o mundo com a agricultura orgânica. E o principal motivo é que a agricultura orgânica está muito ligada à agricultura familiar. Então, você pega mais de 70%, 80% dos agricultores orgânicos hoje no Brasil são agricultores familiares. E a agricultura familiar é a principal responsável hoje pela produção de alimentos no Brasil. Vamos falar de commodities, vamos falar de alimentos. Então, de fato, a agricultura familiar tem muita força. E quando você olha quais são os principais problemas da agricultura familiar, um agricultor familiar hoje, ele é quase que um empreendedor, porque ele precisa levantar capital, seja fazendo suas próprias economias, fazendo empréstimo no banco, decidir o que ele vai plantar, quando que ele vai plantar, como que ele vai plantar, para quem que ele vai vender, como que esse alimento vai chegar lá. Então, ele precisa tomar uma série de decisões baseadas em previsões, baseadas no que o vizinho plantou. Então, ele não tem muito apoio para saber como que ele consegue se consolidar enquanto um profissional. E a agricultura orgânica, ela oferece um mercado mais qualificado, então, ele vende por um produto, por um preço maior, ele oferece mais garantia, que é mais fácil vender um produto orgânico do que um produto convencional. E ele, por ser um mercado mais aquecido, consegue ter clientes mais qualificados como a gente, que faz esse planejamento conjunto. Então, você vê, por exemplo, dados, se eu não me engano, de 2012, tinham 6 mil agricultores familiares orgânicos cadastrados no mapa, esse número já passou de 21 mil. Então, mais do que triplicou, foi de 6 mil para 21 mil, então, mais do que triplicou em menos de 10 anos. Então, realmente, a agricultura orgânica consegue alimentar o mundo, contanto que esse crescimento, de fato, seja acelerado e cada vez mais agricultores familiares façam essa transição. Pedro, a gente nota que o perfil do consumidor está mudando muito, o consumidor quer conveniência na hora da refeição, mas também não quer abrir mão da qualidade, ele quer saber o que ele está comendo, de onde veio o alimento, se foi produzido respeitando o meio ambiente, a dignidade do agricultor. Dá para conciliar tudo isso? Sim, se a empresa, se as empresas tiverem foco no cliente. A Libap, ela se diferencia justamente por entender o que o cliente quer, colher esses feedbacks e desenvolver produtos que atendam as demandas dos consumidores. Então, acho que o ponto principal é entender onde o cliente vê valor, então, como você trouxe, né? Na transparência, na origem, na qualidade, então, também não adianta ter todo esse storytelling, toda essa origem se o produto não for bom, se não for gostoso. Então, à medida que você consegue identificar o que o cliente quer e trabalhar com o feedback para desenvolver produtos, você consegue atender essas demandas. E, de fato, se cada vez mais pessoas tiverem preocupações, não só com a saudabilidade, mas com o impacto ambiental da comida, eu tenho certeza que a gente vai caminhar para um mundo muito melhor do que se fosse ao contrário, se cada vez menos pessoas ligassem para isso. Então, se é uma demanda do cliente, existe mercado, a Libap tem crescido dobrada de tamanho a cada ano, justamente explorando a saudabilidade e a sustentabilidade. E eu tenho certeza que cada vez mais e mais empresas também estão indo para esse caminho, justamente para atender uma demanda social e uma demanda dos clientes. Mas você acha que esse consumidor está mesmo disposto a pagar o preço da inovação? Porque a gente sabe que existe um valor por trás de todas essas exigências de conveniência, saúde e baixo impacto ambiental. Eu acredito que sim. Cada vez mais as pessoas estão dispostas, mas existe, sim, uma barreira também. Então, muitas pessoas dizem que gostariam de consumir de forma mais sustentável, de forma mais saudável, mas na prática, quando tem ali a escolha, optam por outros tipos de alimentos. Mas eu acredito que cada vez mais, à medida que a gente tem transparência, e isso é uma coisa que desde o começo da internet a gente começou a ter cada vez mais, as pessoas entendem o valor. Então, se eu falar, olha, você consegue gastar R$70 por semana comprando produtos orgânicos direto do supermercado, direto supermercado não, desculpa, direto dos agricultores, que geram impacto positivo e é um produto orgânico, eu estaria disposto? Cada vez mais as pessoas demonstram que sim, mas também há muita confusão, seja por parte dos clientes, seja por parte da indústria, do que é sustentabilidade, do que é saudabilidade. Então, à medida que isso vai ficando cada vez mais claro, as pessoas veem cada vez mais valor. Então, tem algumas pesquisas que mostram, 56% das pessoas se mostram dispostas a pagar mais para comer melhor. É uma pesquisa da Upper Wise, e a gente vê isso se intensificando ao longo dos anos. Mas, contanto que tenha transparência, e, sobretudo, o produto tem que ser bom. Não adianta ser sustentável, ser saudável, se aquilo não gerar um aspecto sensorial positivo. Agora, Pedro, qual é essa diferença? Eu sou consumidora de orgânicos e sinto que o preço vem caindo ao longo dos anos. Não é uma redução drástica, mas sinto que ele vem sendo reduzido. Como é que está hoje esse mercado? A diferença entre o alimento orgânico e o convencional, em termos de preço? Sim. Hoje existe um prêmio ainda considerável entre o convencional e o orgânico, mas, de fato, esse é um movimento que a gente acompanha de queda dos preços de orgânico, e muito justamente em função dessa desintermediação na cadeia, dessa integração com a cadeia. Hoje, pela Livap, ter essas parcerias diretas com os agricultores, a gente consegue oferecer orgânicos que são mais baratos do que os supermercados, convido você a fazer o teste, olhar para os preços da Livap, olhar para os preços onde você compra, e você vai ver essa diferença, muito por ter uma cadeia enxuta, por, de fato, estar conectando direto quem está produzindo e quem está consumindo. E o agricultor orgânico, ele consegue ter uma renda, ele consegue se manter e ter uma autonomia sociofinanceira produzindo alimentos com preços acessíveis. O ponto é quanto que ele está recebendo e quanto que o cliente final está pagando. E é justamente aí que entra a tecnologia e a transparência na cadeia. Pedro, a gente está falando de alimentação orgânica, mas a tecnologia alimentar é algo muito mais abrangente. Hoje, muito se fala de proteína de origem vegetal, novos sistemas de distribuição de alimentos, muita tecnologia baseada em poder nutricional dos alimentos. Então, eu queria que você trouxesse aqui para o nosso ouvinte uma geral, um panorama de como é essa questão da tecnologia dos alimentos. Legal. Bom, a gente vê alguns movimentos muito fortes. O primeiro é por produtos mais saudáveis e clean label. Então, de fato, onde você olha a lista de ingredientes, você olha a tabela nutricional, você não acha nenhuma monstruosidade, nenhum produto que você não teria na sua dispensa. Então, isso é um movimento cada vez mais forte que justamente a tecnologia consegue proporcionar, então, com novos processos e novas formas de fabricação. O que seria um alimento monstro da prateleira? Eu fiquei imaginando aqui o que poderia ser. Eu digo ingredientes, desculpa, ingredientes. Então, por exemplo, um conservador sorbato de potássio, um ralçador de sabor glutamato monossódico, produtos que a indústria que produz alimentos ultraprocessados sempre usou, gordura, sal e aditivos, e que cada vez mais os clientes estão comprando menos esse tipo de produto e priorizando alternativas saudáveis. Então, por mais que aquele macarrão instantâneo ou aquela bolacha recheada pareça inofensiva, por trás daquilo tem muitos produtos que não são tão bons para a saúde assim. Entendi. Vamos lá. E, além disso, uma parte, como você comentou, de vegetarianismo, veganismo, redução do consumo de carnes de um modo geral, isso está muito atrelado tanto à questão de bem-estar animal, então cada vez mais pessoas não querem consumir pela questão do animal, e também pela questão ambiental. A gente sabe que as proteínas animais têm um impacto, sobretudo de carbono, mas um impacto ambiental, de um modo geral, maior do que as proteínas vegetais. E é só pensar na cadeia. Então, um frango, ele precisa comer só de milho para conseguir se alimentar, crescer e ser produzido e depois virar um peito de frango. Você pegar um hambúrguer de ervira, um hambúrguer de cogumelos, você consegue ter uma cadeia muito mais curta e o impacto ambiental é muito menor. E também, por exemplo, saber o uso de antibióticos. Hoje, a maior parte de produção de antibióticos no mundo vai para destino animal, principalmente frangos e porcos. Hoje, 100% do frango da Alivap é sem antibiótico, então a gente busca oferecer proteínas proteínas que têm uma origem e também seguem protocolos de bem-estar animal, então proteínas que têm uma origem mais sustentável, mas ainda assim, cada vez mais pessoas estão optando por consumir menos desses alimentos. E, de fato, olhar para produtos mais saudáveis e vegetarianos, por isso a gente lançou também esse ano uma linha de refeições com a Bela Gil, justamente focada nesse tipo de público. E não necessariamente são pessoas que não comem nunca mais carne, elas só reduziram o consumo, então são os flexitarianos, e também as pessoas que abdicaram desse tipo de produto. E uma preocupação muito grande com embalagens, então cada vez mais as pessoas querem embalagens mais sustentáveis, querem reduzir o uso de plástico, e a gente acompanha também esse movimento. Hoje a Alivap usa em suas embalagens o polietileno verde, que era feito de cana de açúcar, então ao invés de você pegar petróleo e transformar em plástico, a gente pega cana de açúcar e transforma em plástico. Mas, além disso, desde o começo de 2016, a gente compensa 100% das nossas embalagens, então para cada embalagem que a gente coloca no mercado, a gente garante a reciclagem de uma embalagem, e a partir desse ano a gente passou a compensar o dobro. Então, para cada uma embalagem que a gente coloca na rua, duas embalagens a gente garante a reciclagem, isso aumenta também a cadeia de reciclagem no Brasil, mas a gente sabe que isso não para por aí. A gente precisa também entender como a gente faz com que aquela embalagem seja garantida, seja reciclada. Então, a gente tem projetos, por exemplo, de usar materiais biodegradáveis, então já tem material de milho, material de mandioca, material de celulose, para conseguir evitar cada vez mais o uso de plástico, porque no fim do dia ninguém gosta de embalagem, não. A embalagem só serve para transportar os alimentos, gerar ali uma barreira para conservar, mas o uso em si é do alimento, e não da embalagem. Então, a gente precisa conseguir ter opções mais sustentáveis para isso também. E acho que, por fim, muito na linha do impacto social, a gente falou bastante de impacto ambiental, mas as pessoas cada vez mais, elas entendem que elas podem fazer a diferença por meio das suas escolhas e ações. Então, se eu compro uma refeição da Alivapa ao invés de comprar de outra empresa, eu sei que aquilo está gerando impacto positivo, então aquilo, para mim, faz sentido. Então, a gente percebe também essa tendência de um consumo consciente, isso faz também com que cada vez mais empresas adotem essas práticas. Essa mentalidade representa quantos por cento da população brasileira? A gente está num país em desenvolvimento, muita gente não tem condições de pagar pelo alimento e por essas externalidades que você citou. Sim, com certeza. Esse movimento de alimentação consciente, ele está focado nas classes A e B, então, de fato, tem uma correlação muito forte com renda, e eu acho que o objetivo das empresas também é entender o seu papel na sociedade e entender o que elas podem fazer para as pessoas que não têm essas condições. Então, por exemplo, a Livap, desde o começo da Livap, a gente sempre doou produtos que estão aptos para consumo, mas que por algum motivo fogem do nosso padrão, por exemplo, uma receita saiu sem sal ou saiu com algum ingrediente errado, a gente leva esses ingredientes, esses produtos, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e, desde o começo da pandemia, a gente, além desse projeto, a gente passou a comprar, de fato, uma tonelada de orgânicos por semana dos nossos agricultores parceiros, também tinha várias escolas, restaurantes fechados, eles também estavam sofrendo com a pandemia, e destinar para esses projetos sociais. E, desde então, a gente beneficiou 250 mil pessoas, então, realmente, foi um projeto bastante grande e, esse ano, para cada cliente que comprou na Livap, a gente conseguiu fazer uma doação de alimentos orgânicos para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, existe um movimento onde a classe A e B conseguem pagar por esse prêmio e pagar por alimentos mais saudáveis e o papel das empresas também é fazer com que as pessoas que estão no fundo da sociedade, da pirâmide social, e estão precisando, talvez, mais desses alimentos, de fazer com que elas também tenham acesso a alimentos saudáveis. Então, sem dúvida, também existem empresas que atuam nas outras classes, mas é um movimento que a gente consegue tentar equilibrar para conseguir gerar impacto positivo para todo mundo. Existe hoje uma discussão no governo federal a respeito da data de validade dos alimentos, que, depois que passa do prazo, ali no rótulo, esse alimento é desaconselhado para o consumo. O que a cadeia de abastecimento quer é exatamente adotar o conceito americano do best before, ou seja, um alimento que pode ser consumido mesmo depois de passar do prazo, desde que ele ainda esteja bom para o consumo, não esteja estragado. O que você acha dessa possibilidade de mudança na legislação brasileira? Eu vejo que ela pode ajudar, eu vejo que ela pode ajudar na redução dos desperdícios, ela pode ser positiva, mas ainda assim eu vejo que isso mostra um desequilíbrio do sistema. Então, as pessoas que estão produzindo, as indústrias que estão produzindo alimentos, estão por algum motivo produzindo demais, e isso está fazendo com que a data de validade seja excedida e o produto não consiga ser comercializado. Então, eu acredito em cadeias mais curtas, onde, de fato, você conecta quem consome com quem planta e com as indústrias que estão processando esses ingredientes, para fazer com que não haja esse desperdício, para fazer com que não haja esse excesso. Então, trabalhar com estoques menores, trabalhar com uma cadeia mais curta, permite com que isso não seja uma questão. Então, eu não vou dizer que essa medida é necessariamente ruim, mas eu acredito que existem outras formas de tentar solucionar o problema de desperdício de alimentos. Essa da doação é muito importante, mas hoje existe uma lei que não permite que você faça os estabelecimentos, supermercados, doem alimentos por causa do risco de contaminação, de problemas por parte de quem recebe. Como equalizar essa situação, Pedro? Sim. Falando de legislação sobre esse ponto, saiu uma lei, se eu não me engano, no começo desse ano que flexibiliza essas doações, então, de fato, agora os restaurantes têm um pouco mais de flexibilidade para fazer essas doações, mas, sem dúvida, acho que esse é um ponto importante de regulamentação para, de fato, conseguir, primeiro, averiguar qual é a qualidade daqueles alimentos e, de fato, conseguir destinar para as pessoas que estão em necessidade, mas também queria trazer um ponto que isso é uma solução paliativa, né? Se as pessoas estão em tamanha vulnerabilidade social a ponto de não conseguir ter alimentos, as doações vão, com certeza, ajudar, mas a gente também precisa trabalhar para conseguir fazer com que essas pessoas tenham condições melhores para, de fato, pagar pela sua própria comida e não depender disso. Mas, sem dúvida, esse é um ponto que a regulamentação consegue diminuir o desperdício de alimentos. E aí é que entra a discussão sobre o grande paradoxo brasileiro, que é o de ser o celeiro do mundo e, aqui dentro, ter, infelizmente, quase 20 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar grave, pessoas que passam fome. Sim. Isso é um ponto da soberania alimentar, né? Então, como que o Brasil, que é uma potência de alimentos, consegue atingir ali a soberania alimentar? Na minha visão, isso está muito atrelado ao tipo de produtos que a gente produz. Então, se pegar ali os top 5 produtos produzidos no Brasil, não necessariamente nessa ordem, né? Soja, milho, açúcar, suco de laranja, se não me engano, eu não lembro agora qual que é o quinto. Trigo. E não necessariamente... Trigo, muito obrigado. Não necessariamente... Isso é a base da nossa alimentação. Nossa alimentação não é soja, milho e açúcar. Se for, tem alguma coisa muito errada com a nossa alimentação. O produto que a gente alimenta está sendo produzido por agricultores familiares. Então, essa noção de que o Brasil é um grande produtor de alimentos não é errônea, mas a gente precisa entender o que a gente quer contar se a gente quiser, de fato, alimentar todo mundo. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, sem dúvida, é um ponto muito importante para a gente conseguir, de fato, atingir a soberania alimentar. Você mencionou, recentemente, mencionou agora há pouco, que existe uma tendência mundial, um movimento de redução do consumo de carne. muita gente diminuiu, se tornou flexitariano, quer dizer, come carne em pouca quantidade, por conta da questão da saúde. Mas hoje, pelo menos nos Estados Unidos e Europa, esse movimento se dá por conta do clima, a possibilidade que a gente tem de reduzir as emissões de carbono. É essa a razão que a gente vê aqui no Brasil ou não? As pessoas que estão diminuindo o consumo de carne aqui no Brasil ainda o fazem pela questão da saúde e do preço. Eu acredito que seja mais pela questão, que esse movimento de vegetarismo esteja focado mais em relação aos aspectos dos animais e do meio ambiente do que em relação a preço ou em relação ao clima. Quer dizer, em relação ao clima, sim, por questões ambientais. E menos em relação ao preço, porque hoje muitas das opções vegetarianas, por exemplo, as carnes plant-based, também não têm preços ainda tão acessíveis. Então, é claro que se você tiver uma dieta à base de vegetais não processados, você consegue ter uma dieta mais barata do que uma dieta com bastante carne, mas hoje a indústria ainda, o mercado vegetariano no Brasil ainda é muito imaturo se você comparar, por exemplo, com o mercado plant-based dos Estados Unidos ou da Europa. Pedro, quem vai ter aqui o prazer de te ver pelo YouTube vai ver que você é super jovem. E a gente fala muito com os milênios ou então os representantes da geração Z, essa turma que está muito comprometida com o legado, com o propósito. Eles estão liderando esses startups. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o seu relato pessoal, como é lidar com esse novo mundo sobre uma questão que é tão importante, que é a maior indústria do mundo, a indústria de alimentos. O que foi que te seduziu? De que forma você sente que inspira outras pessoas ainda sendo tão menino? Legal. Bom, se eu tenho uma certeza é de que o ser humano vai continuar comendo. Eu não sei como que as pessoas vão pagar pelos seus produtos, eu não sei onde as pessoas vão morar, como elas vão se locomover, mas todo mundo vai comer, seja daqui 30, 50, daqui 100 anos. Então, de fato, trabalhar com alimentação é algo que me move muito, porque é uma necessidade básica do ser humano e é a forma como a gente começou a se socializar. Então, um dos grandes marcos da humanidade foi a revolução agrária. Para a gente começar a produção de alimentos foi isso que permitiu com que a gente vivesse em comunidade. E eu vejo que, justamente, os milenas, a geração Z, as pessoas mais novas, veem que a gente está à beira de um colapso, que se a gente continuar da forma como a gente está, a gente não vai conseguir sobreviver. E a sustentabilidade, ela é muito sobre o ser humano. Ela tem a parte ambiental, mas é para a gente cuidar da nossa própria casa, é para a gente continuar vivendo na Terra, porque a Terra vai continuar existindo, seja lá a 5 graus mais quente do que é hoje, ela vai continuar de alguma forma, talvez a gente destrua todos os seres vivos que existem hoje, mas ela vai continuar, o ser humano vai morrer. Então, acho que é muito nesse sentido da gente conseguir buscar um consumo consciente e fazer com que o sistema capitalista, que é o sistema vigente hoje no Brasil e no mundo, trabalhe em prol da sociedade, trabalhe em prol de gerar impacto social. E aí, quando a gente fala de impacto social, está muito ligado, às vezes, as pessoas ligam muito a coisas, não necessariamente do nosso dia a dia, mas no fim do dia, é onde a gente vive, é onde a gente mora. Então, para mim, muito da inspiração é a gente conseguir deixar um lugar melhor do que a gente teve quando a gente nasceu. E isso é sobre a sustentabilidade, a capacidade de você usar recursos, mas permitir com que as gerações futuras consigam usá-los também. Então, para mim, é muito isso que me move e eu acho que é muito disso que as gerações mais novas também se inspiram por ter também cada vez mais acesso à informação e acesso à transparência do impacto das nossas escolhas. Se a gente pensa em propósito legado e utiliza isso por meio da alimentação, eu acho que é um círculo virtuoso, né? Exatamente, se a gente consegue gerar, se cada refeição que você consome contribui positivamente para quem planta, para quem cozinha, para quem come e para tudo que está envolvido, de fato, as suas escolhas estão gerando impacto positivo. É nisso que eu acredito e é nisso que a Livap vem construindo cada vez mais. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Um beijo para você, parabéns pelo seu trabalho e até uma ótima oportunidade. Obrigado a você, Rosana, pelo convite. Eu falei até uma ótima oportunidade? Não, até uma próxima oportunidade, que será ótima, com certeza. com certeza, eu não aguardo o convite. E é isso, muito obrigado, obrigado por trazer essa discussão e você representar também esse movimento de sustentabilidade, acho que é super relevante a gente ter isso, ter essa pauta cada vez mais viva. Eu conversei com Pedro Martins, líder de sustentabilidade e inovação da Livap. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Juliano Fonseca e a Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá.